Contagem regressiva, no próximo fim de semana tem festa de encerramento do Prato da Casa 2017. Mas neste sábado o aquecimento foi grande, foi legal, foi bacana demais no mercado municipal. Confere aí. Pelo segundo ano consecutivo, o melhor do mercado foi realizado durante a maratona do Prato da Casa. Três restaurantes foram responsáveis pelo cardápio do dia. Nós pegamos bisteca, suína, grelhamos para ficar com aquele saborzinho de churrasco. Acompanhando a bisteca nós temos angu de canjiquinha, com molho de carne seca. O angu é temperado com tomatinho e uva. E acompanha geleia de pimenta. Eu acho que o prato trouxe uma combinação interessante da bisteca com a canjiquinha, deu um sabor muito especial. O pessoal está de parabéns mesmo no resultado. O destaque do restaurante do Marcelo foi o frango rústico, que acompanha polenta com queijo canastra, frango, quiabo refogado e geleia de laranja com pimenta. Muito gostoso, bem mineiro, da roça mesmo. Vale a pena experimentar. Já no bistrô Passaporte, o prato, como o próprio nome diz, é de cair o queixo. É o queixinho de tilápia com molho tartarado e banana da terra. Aqui no mercado municipal, a proposta é deixar a competição do concurso Prato da Casa um pouquinho de lado, para dar lugar à valorização do espaço. Um projeto de valorização da cultura do mercado, né? No caso do Prato da Casa, é a cultura gastronômica. Então a gente faz esse dia especial, esse sábado, que a gente para e vem para fomentar só o mercado central de Divinópolis, para trazer o público que não tem o costume de frequentar aqui. A revista, o mercado, às 11 horas da manhã, já lotado com pessoas que não tem o costume de vir, além dos clientes já tradicionais daqui, né? O evento ainda se tornou uma prévia da grande final do Prato da Casa, que será realizada neste sábado. Os ingressos estão à venda, já faz quase 20 dias que os ingressos estão sendo vendidos. São mais de 23 postos de vendas, inclusive a TV Oterosa é um ponto de venda. E vamos adiantar a aquisição do ingresso, porque esse ano o movimento está bem maior, os bares estão mais lotados e a projeção é que no Parque de Exposição também esteja bem mais lotada. O Prato da Casa está lindo, está maravilhoso. Hoje a festa está maravilhosa aqui no mercado municipal. O evento aqui é muito bom, o Prato da Casa já virou tradição em Divinópolis, né? Então eu acho muito importante aqui para a cultura de Divinópolis aqui. É, e está todo mundo convidado, e no sabadão tem transmissão ao vivo da final do Prato da Casa, viu? Pela TV Oterosa.